Ora bom, eu achei que devia em primeiro lugar cumprimentar as famílias, porque sem as famílias não era possível ter estes campeões. Não era possível por razões óbvias, mas não era possível o apoio, a presença, a continuidade de dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, de uma razão de ser, de mais uma razão de ser, da luta que é a vida deles. É evidente que tem muitas razões de ser. Tem admiradores, tem amigos, tem companheiros de equipa, tem técnicos, tem tudo isso, mas as famílias são insubstituídas. São insubstituídas. E o mesmo se passa com a família portuguesa. A família portuguesa vibrou com este giro à Itália, como não me lembro de se vibrar há muitos anos. Quando eu era miúdo, vibrava-se muito com a volta à França, ou a volta à Portugal, óbvio, mas depois com a volta à França, com a volta, a volta à Espanha, e num ou noutro caso, mas muito raro, com a volta à Itália. Mas há muito, muito tempo que não se vibrava tanto como se vibrou este ano. Eu pergunto porquê, e eu acho por várias razões. Umas que não têm a ver com vocês, têm a ver com a pandemia. As pessoas estão muito preocupadas. Umas com medo, outras com a vontade de se libertar. E estão todas à procura de causas que lhes deem alegrias na vida. Tem sido um período com mais tristezas do que alegrias. E, de repente, apareceu uma razão para a alegria. Que eram vocês. E apareceu num período que era um período pesado. Foi o período em que a pandemia piorou em Portugal. Nós tínhamos tido um período muito difícil, em março, abril, maio. Depois tivemos um período complicado na área de Lisboa. Mas parecia ser só na área de Lisboa. E um mês depois, um mês e meio depois, descobriu-se que não era. Só era por todo o continente. E este último mês, mês e meio, tem sido de grande preocupação. No meio da preocupação, calhou o giro de Itália. E os que gostavam de ciclismo, porque os que não gostavam de ciclismo, passaram a gostar. Passaram a ter, no meio de noticiários, em que são 50 minutos de más notícias, 10, 15 minutos de boas notícias. Que eram vocês. Mas depois havia outra razão. É que vocês são muito novos. São muito futuro. E as pessoas precisavam de futuro. Um dos problemas de viver em pandemia é que as pessoas vivem o dia a dia. Não podem prever, planear o futuro. Ninguém sabe como é que estará, em condições estará, que planos pode realizar, até onde é que pode viajar, quando é que está mais ou menos com a família. E de repente havia uma porta para o futuro, uma janela para o futuro, que eram vocês. Para o futuro, porque estão a subir. Para o futuro, porque são jovens. Para o futuro, porque, de alguma maneira, representam os sucessos que as pessoas sentiam não estar a ter na sua vida. E polarizaram em vocês. Eu, às vezes, pensava, é demais. Eles nem imaginam a responsabilidade. Todos os dias diziam, mas eles aguentam as camisolas, aguentam ou não aguentam? E agora, como é que vai ser? Mais um dia? Não, mais um dia. Mais uma noite, mais um dia. E eu estou em falta, era só o Rubens, só o apanhei no fim. Mas era só o João, tentei apanhá-lo, mas eu, como sou no octivo, ligava a hora, sei que ele já estava a dormir. E deixava recado na caixa de correio. E depois consegui falar com ele, naquele dia de intervalo. E, de facto, eu sentia aquilo que os portugueses, em geral, estavam a sentir. Não era apenas a representação de Portugal. Não era apenas serem campeões em nome de Portugal. Não era apenas o peso de Portugal em Itália e no mundo. Era aquilo que as pessoas gostavam de ter de alegrias, concentrado em vocês. Enorme responsabilidade. E também que não sabiam disso. Sabiam que o país estava todo a acompanhar, mas não sabiam de que modo e por que razão. E que difícil que era a vossa tarefa. São muito novinhos. A tarefa ali, bem-se com as equipas, mas no meio, uma volta, sabem muito bem, é uma coisa que envolve milhares de pessoas. Uma estrutura, uma organização. E a pessoa não se sentir perdido. E começar todos os dias, como se fosse o primeiro, tinha um mérito enorme. E foi possível. Ou os vão manter, por tempo recorde, a camisola rosa. Da primeira vez que gravei uma mensagem e disse é uma camisola amarela. Depois estava o meu neto ao lado e disse não é amarela, o avó é rosa. Mas é verdade, é rosa. Dá-lhe falar na amarela. E corrige. Bom, e foi espetacular. E quanto ao Rubem, nós dizíamos como é que é aquilo, porque é difícil. Vamos ver se ele aguenta, 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 aguenta. Aguentou. E os dois, de facto, prestigiaram Portugal. E eu disse, eu tenho de os apanhar mal, regressam e antes de entrar em férias, mais as famílias, para agradecer aos dois e às famílias o que fizeram para Portugal. Não imaginam. Temos pena não haver outro giro a Itália, porque a situação não melhorou, vai piorar. E era importante que nas próximas semanas e meses houvesse outro giro a Itália, para nós podermos, além de tudo o resto, ter razões para alegrias, como as vossas. Agora merecem descansar e não largamos as vossas carreiras nunca mais. E aí é outra responsabilidade. Mostrar que para o ano há mais, e há mais vitórias, e há mais vitórias portuguesas, e há mais vitórias de prestigio em Portugal. E uma última nota, é que vocês são mesmo portugueses naquilo que é uma das virtudes que nós temos, que é a humildade. Há umas exceções, há sim os portugueses que se acham o máximo, mas são raros. Mas o português é normalmente, de facto, humilde. Humilde quer dizer, não se põe em bicos de pés, prefere lutar, baixar as expectativas e depois chega lá. E isso impressionou muito vocês dois. Nunca se puserem em bicos de pés. Estamos a ver se conseguimos aguentar mais um dia. Vamos a ver como é que aguentamos a camisola. E isso também foi um exemplo para Portugal. Como é que se pode ser campeão, e só se pode ser campeão sendo-se humilde. Queria agradecer-vos, em nome de Portugal, e espero para o ano, quem quer que esteja aqui como Presidente da República, que venha a ser eleito em janeiro, que possa dizer isto que eu estou a dizer, ou dizer mais. E o dizer mais ainda é, realmente, nessa altura, entregar-vos um galardão e espero que na altura, de forma repetida, reiterada, possa merecer essa outra homenagem dos portugueses. Muito obrigado por estas semanas. Foram semanas de sonho para vocês e para nós. E para as famílias, que se oferecem sempre imenso, 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 imenso. Muito obrigado por estas semanas. E se tudo correr bem, muito obrigado pelos anos que ainda têm pela França. E agora, qual de vocês é... Fala os dois. Quem é que começa por falar? Ah, sei. Queríamos... Estamos muito agradecidos por esta presença. É uma honra conhecer o Sr. Presidente, pessoalmente. E temos muito a orgulho em ser portugueses, ainda mais nessa complicada situação que estamos a viver. E o povo português tem estado ao rubro, tem-nos operado imenso. E acho que a mim, ao Ruben, psicologicamente, ter o povo português todos os dias a viverá connosco e... E ser uma causa, como o Sr. Presidente disse, para os portugueses é um orgulho. E não tenho palavras para descrever isto. Muito obrigado ao Sr. Presidente por esta oportunidade e por nos receber tão bem. É, sem dúvida, um enorme orgulho. O 21 etapas de luta e sacrifício que não podíamos ter uma melhor recebida no nosso país, em Portugal. E depois deste tempo tão difícil, foi, sem dúvida, uma extra motivação para nós, porque nós também somos portugueses mesmo lá fora. Sentimos muito da família e dos amigos e todos os portugueses. Acho que era uma grande motivação para mim e para o João. E, sem dúvida, esse foi o nosso grande trampolim de força para lutar contra aquela dura corrida. Muito obrigado. Agora, venham as famílias para uma fotografia de família. Ainda tem um presente. Sim, sim. Eu e o Ruben queremos dar estas camisolas ao Sr. Presidente. Marcelo. Eu e o Ruben queremos dar estas camisolas ao Sr. Presidente. Não se conseguem 3000 km na nossa guleta. Antes de fazer estas camisolas, Parappen se conquistar as camisolas ao Sr. Presidente. Entra